Bota que o E.T.N. Gravações tá gravando o Minuto da Música Natanzinho Vê se toma cuidado que eu tô pegando o fogo Vai ter que ser certeza que eu vou gravar Tem gente que eu tô morrendo de calor Já tá pegando o fogo, é mesmo real Encoça a mão na parede, deixa o pó de pé nessa Vem na minha direção, tu sabe o que eu vou convocar Pois já se abre a intenção, relaxamento natural Sucessada, sucessada, sucessada Sucessada, sucessada, sucessada Sucessada, sucessada, sucessada Sucessada, sucessada Sucessada, 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 sucessada Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ver o fogo Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é mesmo oé Vai encostar a mão na parede, deixa o molde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Hoje a chave é a intenção, relaxamento natural Sucessada, 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 sucessada Sucessada, sucessada, sucessada